Olá, meu nome é Mara Melnick, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Que bom que você está aí, estamos com as histórias de Natal. E essa semana vamos falar dos símbolos do Natal que a Bíblia nos coloca. E o primeiro símbolo está ligado a três homens. Três reis magos que seguiam uma estrela. Eles eram estudiosos e estudavam os céus. Eles viram que uma nova estrela havia surgido. E por isso começaram uma longa viagem. Estudando o céu e seguindo aquela estrela. Depois de um tempo, eles perceberam que a estrela parou em cima de um lugar muito especial. Uau! Mas por que será que ela parou ali? Eles notaram que essa estrela parou em cima de uma estrebaria. E lá dentro eles encontraram algo surpreendente. Um lindo bebê que já havia recebido a visita dos pastores. E agora esses três reis magos trouxeram presentes para esse bebê. Porque ele era um bebê especial. Ele não era qualquer pessoa. Ele era o Filho de Deus. Deus que se fez carne e veio habitar entre os homens. Havia nascido ali naquele lugar. E aquela linda estrela serviu para guiá-los até onde estava esse importante bebê. Que não ficou o bebê. E esse bebê se tornou um homem chamado Jesus. O Filho perfeito de Deus. Que cumpriu a sua missão. Veio ao mundo para ligar o homem a Deus. E para fazer isso, deu sua vida. Derramou seu sangue lá na cruz. E a partir daí, abriu um caminho. Em João 14, 6, Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus veio abrir o caminho. Jesus veio fazer a ponte para que a gente chegasse até Deus. Ele veio resolver o problema da separação que havia entre o homem e Deus. Natal é tempo de lembrar que Jesus nasceu. Que ele morreu, ressuscitou e através dele nós podemos chegar ao Pai. Feliz aniversário para o aniversariante. Parabéns para Jesus. Obrigado Pai. Então, eu contei essa linda história com recursos bem diferentes. Mas você pode contar com as figuras que tem aqui, nesse livro. 250 moldes. Lá você vai encontrar esse cenário. Muito legal que fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E também, esse lindo cenário da estrebalia. Então, se você está precisando de molde. Quer contar essas lindas histórias. Clica aqui. Conheça esse material. Na descrição do vídeo também. Tem onde você pode adquirir esse maravilhoso material. Ok? Então, querido educador, essa é uma história que você pode contar para os seus alunos. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.